E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Chegamos hoje na nossa sexta aula. Eu quero antes fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de cor vermelha. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como a língua significa. Antes da gente começar de fato a nossa aula, eu quero lembrar a vocês que aqui no nosso primeiro slide, vocês encontram os meus contatos. Então, vocês têm acesso aqui no cantinho ao meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, e também ao meu e-mail educar, caso vocês queiram mandar alguma mensagem. Lembrando que essas são duas ferramentas de acesso a vocês a conversarem um pouquinho comigo, tirarem dúvidas, conversarem sobre como está o andamento da aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a língua significa. E eu começo, então, fazendo para vocês um questionamento, né? Vocês já viram que isso está virando rotina na nossa aula. A gente começa se perguntando alguma coisa. Hoje eu quero perguntar para vocês, se vocês já pararam para se perguntar, né? Já pararam para pensar como é que a língua, ela produz significado. A gente já falou em aulas anteriores qual a diferença entre língua e linguagem. A gente já falou quais são as características, o que que produz a linguagem, como é que a gente formula uma língua. Tudo isso a gente já se questionou. Mas e se a gente pensar no conceito de língua? Como é que a gente pode dizer que aquele conceito de língua, o nosso idioma, ele produz significado? De que maneira a gente se organiza para que a gente consiga entender um ao outro e também produzir significados diversificados a partir das mesmas palavras? Esse é o nosso questionamento de hoje. Então vamos passar para a nossa aula e pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu trouxe para vocês algumas brincadeiras, por assim dizer, tá? Eu quero que a câmera, por enquanto, foque no texto que está aqui na tela. E aqui eu trouxe um texto diferente do que a gente está acostumado. Eu quero que vocês tentem ler ele comigo, tá? Vamos lá. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show, né? Então aqui, nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem, se vocês repararem, todas as palavras, elas estão apenas com a primeira e a última letra na ordem correta. Todas as outras letras aqui no meio, elas estão embaralhadas. E ainda assim, né? O nosso cérebro produz, né? A significação completa daquela palavra. E o próprio texto explica como é que isso acontece. Como é que isso vai acontecer? É porque a gente não vai ler letra por letra. A gente olha aquela palavra e a gente consegue retomar no nosso cérebro que a gente já viu aquela palavra antes. A nossa memória para palavras, ela funciona quase como uma memória fotográfica. A gente olha para uma palavra, a gente fotografa essa palavra, entre aspas, e a gente guarda essa palavra no nosso cérebro. A gente bota ela lá numa gavetinha. E quando a gente precisa dessa palavra de novo, a gente abre essa gaveta, puxa essa palavra e tem então ali o significado dela. Então aqui, apesar das letras estarem embaralhadas, a gente tem essa memória fotográfica das palavras que a gente conhecia antes. E por causa disso, a gente consegue retomar e ler essas palavras mesmo que a ordem das letras ali dentro esteja embaralhada. A gente chega então numa segunda brincadeira que eu quero fazer com vocês, tá? Que é um outro texto. Só que aqui a gente tem a troca de algumas letras não de ordem, mas por números, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que está escrito. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repara nisso. No começo estava muito complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? O que esse texto fez aqui? Ele substituiu algumas letras por números. A gente percebe que todas as letras Z foram trocadas por 3. Todas as letras S foram trocadas por 5. Todas as letras A foram trocadas por 4. E assim as letras O por 0 e as letras I por 1, tá? Então assim a gente criou quase que um código e a gente consegue consegue então decifrar esse texto. Muita gente usa essa estratégia, por exemplo, para criar senhas na internet. Muitos sites pedem que vocês coloquem letras, números e sinais. O que algumas pessoas fazem? Substituem uma letra por um número, né? Numa palavra ou numa expressão. E ali então a gente tem uma senha que já é considerada forte. Aqui de novo funciona da mesma maneira. De início a gente pode até ter tido um pequeno estranhamento, que nem aqui, né? Três números e uma letra só. Não é o nosso habitual quando a gente está lendo textos. Mas à medida que a gente vai entendendo esse código, vai ficando muito mais fácil de ler o nosso texto. E essa última aqui, eu adoro porque a gente faz, geralmente a gente erra bastante. Porque a ideia aqui é o seguinte, a gente tem nomes de cores escritos em outras cores, né? E a ideia aqui não é ler o nome, é pensar na cor que o nome está escrito. Então aqui, o nosso cérebro automaticamente, por uma questão de lógica, a gente pensa em azul. Mas a ideia é tentar ler todo o texto não lendo o escrito, lendo as cores. Então seria vermelho, roxo, verde, rosa, azul, roxo, preto, verde, azul e vermelho. Vocês conseguem ver que aqui, apesar de conhecer todas as palavras, eu já li com uma certa dificuldade. Porque aqui o nosso cérebro, ele está decifrando a mensagem que está por trás da palavra. É quase como se a gente fosse fazer uma leitura, uma interpretação mais profunda. Passamos por as nossas três brincadeiras de hoje. A gente já entendeu como é que a gente processa a leitura. Vamos pensar um pouquinho como é que a gente faz isso através do estudo da língua portuguesa. O estudo da língua portuguesa, ele é dividido em quatro grandes grupos. O primeiro grupo é o da fonética, o segundo é o da morfologia, depois nós temos a sintaxe e por fim nós temos a semântica. O que são cada uma dessas áreas de estudo? Primeiro ali é a nossa área da fonética. Fono tem a ver com som. Então a fonética, ela vai ser o estudo detalhado dos sons da nossa fala. Então a gente tem ali um estudo de como funciona o nosso som, o fono, o barulho que a gente faz quando fala. É lá na fonética que a gente vai estudar, por exemplo, por que a palavra porta em alguns lugares é falado porta, com esse R que eu brinco que é um R mais redondinho, porta. Em outros lugares é falado, por exemplo, porta, que esse R mais arranhado, mais puxadinho. Em outros a gente fala porta. Então a gente tem ali três sons diferentes para a letra R, né? E é dentro do estudo da fonética que a gente vai entender como é que isso funciona. E também é dentro do estudo da fonética que a gente vai entender, por exemplo, por que toda letra S no meio de duas vogais faz som de Z, né? Quando eu falo casa, ali eu tenho um S, mas eu tenho, eu produzo som de Z. E é por isso, por estudos fonéticos, que muitas vezes a gente erra lá na nossa ortografia. Porque a gente tem várias letras que produzem o mesmo som. E daí a gente confunde qual a gente deve colocar ali. Então fonética, o estudo dos sons que a gente faz. Depois a gente chega na morfologia, que vai ser a parte da língua portuguesa que vai se dedicar a analisar a estrutura, o formato e a classificação das palavras. Então dentro da morfologia a gente vai entender, primeiro, bom, eu tenho sons, né? O som é a base daquilo que a gente conhece como palavra, né? Como é que eu vou organizar esses sons em letras? E como é que, através dessas letras, eu vou estruturar as minhas palavras? Então eu vou estudar, por exemplo, os radicais, os prefixos, os sufixos. Além disso, eu vou entender como é que eu organizo essas palavras em grupos, que são as nossas dez classes gramaticais. Também já falamos sobre ela em aulas anteriores. Eu não vou falar sobre todas aqui, porque a gente vai ter aulas específicas sobre cada uma dessas classes. Mas é lá na morfologia que a gente vai entender como é que eu organizo e como é que eu classifico as palavras dentro desses grupos aqui, que são as classes. Depois da morfologia, a gente vai ter aquilo que a gente chama de sintaxe. Se lá na morfologia eu estudo as classes gramaticais, dentro da sintaxe eu vou estudar como é que essas classes gramaticais se organizam em funções sintáticas. O que que é isso? Como é que elas passam a, dentro de uma frase, se organizar como grupos? Por exemplo, como é que um substantivo pode virar um sujeito ou um objeto direto? É dentro da organização da frase, no lugar que ele está na frase, que eu consigo verificar como é que isso acontece. Então, lá na morfologia eu vou fazer o estudo de todas essas classes gramaticais e dentro da sintaxe eu vou entender como é que essas classes funcionam dentro de uma oração. Então, aqui não é oração tipo Pai Nosso, é oração de frase. A gente também vai falar sobre isso mais adiante. Então, aqui na sintaxe a gente vai analisar como eu pego uma palavra, que antes eu olhava lá uma palavra de maneira isolada e eu jogo essa palavra dentro de uma frase e como é que dentro de uma frase ela se une com outras palavras para formar um bloco que a gente chama de uma função sintática. Dentro da sintaxe a gente tem duas sub-áreas, por assim dizer. A primeira delas é a sintaxe do período simples. O que é isso? É quando eu olho uma frase que tem somente um verbo e eu vou olhar dentro dessa frase, por exemplo, qual é o sujeito, qual é o predicado, quais são os objetos, se eles existem ou não. Porque a gente já viu numa aula anterior que a gente pode ou não ter objetos porque eles são termos integrantes da oração e não termos essenciais como o sujeito e o predicado. Então, dentro dessa sintaxe do período simples a gente vai olhar como é que esses termos, como é que essas funções sintáticas funcionam dentro de uma oração isolada. Lembrando que quando eu falo em uma oração isolada eu estou falando em uma frase que contenha só um verbo. Agora, quando eu parto para orações que tenham mais de um verbo, eu vou analisar então essa sintaxe do período composto. Que daí a gente chega lá nas nossas orações subordinadas, as nossas orações coordenadas. Aqui eu não vou mais olhar só o que é o sujeito da frase ou não. Eu não vou mais olhar só se ela tem ou não tem objetos. Aqui eu vou olhar como é que eu pego duas orações junto a elas em um período composto. Ele é composto exatamente por ter mais de uma oração. E como é que essas orações vão funcionar juntas? Que tipo de relação elas vão estabelecer entre elas? Elas vão estabelecer uma relação de coordenação? Elas são independentes sozinhas uma da outra? Elas vão estabelecer uma relação de subordinação? Uma dependendo da outra. E se for uma relação de subordinação? De que tipo ela vai ser? E que tipo de significados ela produz quando eu penso nelas duas juntas? Então, nessa sintaxe do período composto, a gente vai olhar exatamente isso. Agora, a nossa quarta e última área de estudo vai ser a semântica. E é sobre a semântica que a gente vai falar um pouquinho mais específico hoje. A semântica vai ser a parte da linguística que se dedica ao estudo do significado das palavras e da interpretação das frases ou enunciados. Ela vai ser uma análise da significação nas línguas naturais, sendo essa análise sincrônica, tendo em conta a evolução da língua, ou diacrônica pensando nela, então, sobre um tempo passado. Então, de maneira mais resumida, a gente já falou sobre sincronia e diacronia em aulas anteriores, mas, de maneira mais resumida, a gente vai pensar no estudo da semântica como um estudo do significado das palavras. Como é que as palavras significam? E aqui eu posso pensar na semântica em uma palavra isolada, quando eu digo, por exemplo, vou usar o exemplo que eu usei na fonologia antes, casa. Quando eu penso na palavra casa, que tipo de significação ela me remete? Que tipo de sentido eu consigo abstrair dali? Ou, se eu penso em casa, que outras palavras de significação semelhante eu posso retomar? Quais são as palavras desse grupo semântico? Por exemplo, moradia, residência, apartamento, lar. Todas essas palavras eu posso chamar da mesma família de casa, elas pertencem a esse mesmo grupo de significado, esse mesmo grupo semântico. E eu também posso pensar na semântica não só como olhando palavras isoladas, mas eu posso pensar na semântica como aquele conjunto de estudo que vai analisar as frases. Quando eu junto várias palavras, que tipo de significação elas produzem juntas? Eu dizer casa é uma coisa. Eu dizer casa da mãe Joana, quando eu uso a expressão aqui não é a casa da mãe Joana. Esse casa ali, ele tem esse mesmo significado? Ou dentro da expressão casa da mãe Joana, ele vai produzir um significado diferente? A semântica vai analisar exatamente essas relações. e também pensando de uma maneira mais profunda, a semântica vai analisar como é que um texto significa. Se eu posso olhar uma palavra isolada, eu posso olhar frases ou expressões, dentro da semântica eu também vou olhar como é que isso produz um significado dentro de um texto maior. Quando eu tenho um texto, que relação, por exemplo, a conclusão do meu texto vai estabelecer lá com o início desse texto? Existem expressões ali no desenvolvimento desse texto que me ajudam a entender, por exemplo, a intenção do autor? Qual é a função daquele texto? É aí que a gente vai entrar nesse campo da semântica. Ok. A gente entende como a gente organizou os estudos linguísticos, que eles se organizam dentro desses quatro blocos. Mas como é que é possível que a língua vá produzir uma significação, vá produzir significado, através desses quatro blocos de estudo da língua portuguesa? E daí a gente precisa retomar um conceito que eu já comentei com vocês anteriormente, que é exatamente o conceito de língua. Para a gente entender como é que a língua produz significado, eu preciso entender primeiro o que é língua, para daí entender como é que isso vai produzir significação. A língua, eu já comentei com vocês, ela é um código estabelecido entre falantes de um determinado idioma. Se a gente olhar para esse exemplo que eu tenho aqui no quadro, para essa imagem, eu tenho aqui uma imagem que representa os diversos continentes do nosso mundo e cada um deles mostrando pessoas com o idioma que elas falam. Então, aqui, por exemplo, na América Latina, a gente tem o português, o olá, e a gente tem o espanhol representado. Aqui, na América do Norte, a gente tem, por exemplo, uma presença forte do inglês. Aqui, quando a gente chega na Itália, na Itália, aqui quando a gente chega na Europa, é que eu olhei o idioma italiano e pensei em Itália. Aqui, quando a gente chega na Europa, a gente tem, por exemplo, o alemão, o italiano, o francês. Então, aqui todos como representantes de idiomas da Europa. Chegando aqui, já mais para a parte da Ásia, a gente tem, provavelmente, o chinês ali, a gente tem o japonês. Aqui no meio, a gente tem as línguas árabes. Então, a gente tem uma diversa representatividade de línguas diferentes. Isso nos leva a crer o quê? Que a gente tem grupos linguísticos. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender, para a língua significar, eu preciso estar dentro de um determinado grupo linguístico. Eu, Luana, brasileira, falante nativa de português, se viajar, por exemplo, para a França, se eu não conhecer o grupo linguístico do francês, se eu não tiver acesso a essa língua, eu jamais vou conseguir entender a significação que eles produzem. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é que língua é um grupo linguístico. Eu tenho ali um grupo de pessoas que se organizam para falar e se compreender. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês um texto em mandarim que eu vou ler. Mentira, eu não vou ler para vocês porque eu não entendo mandarim. Mas a ideia é mostrar para vocês diversas representações linguísticas do mandarim, que é a língua que a gente fala lá na China, e é a língua mais falada no mundo. Então, se vocês focarem a câmera aqui, olharem com detalhes, vocês vão ver que a gente não consegue entender nada. Exatamente isso, né? Porque aqui no mandarim a gente não usa para essa produção o alfabeto que a gente conhece. Eles usam símbolos que são diferentes dos símbolos que a gente tem no nosso alfabeto e através desses símbolos que são diferentes do nosso alfabeto, a gente produz a significação do mandarim. Então, eu não consigo olhar para isso e ler, porque eu não pertenço a este grupo linguístico. Agora, qualquer pessoa que tenha conhecimento do mandarim pode olhar para isso que está aqui e conseguir entender a mensagem que está aqui escrita. Então, é por isso que eu retomei com vocês o conceito de grupos linguísticos. Então, se a gente entende que a gente pertence a um grupo linguístico, a comunicação entre essas pessoas desse grupo linguístico vai funcionar quase como a gente tem aqui nessa imagem. Eu tenho duas pessoas representadas aqui nesse determinado grupo linguístico e essas duas pessoas têm as ferramentas que a língua dá para elas e elas vão fazer essa troca exatamente porque elas têm o conhecimento igual dessas ferramentas linguísticas. Então, a comunicação vai se dar através dessa troca existente entre duas ou mais pessoas de um determinado grupo linguístico, porque essas pessoas conhecem as ferramentas que essa linguagem dá para significar. Para que eu possa produzir significado, eu preciso que essas pessoas pertençam a esse mesmo grupo e que essas pessoas conheçam as ferramentas linguísticas que um determinado idioma dá para elas. Quais são as ferramentas que a gente tem dentro da nossa linguagem? A primeira delas, pensando aqui naqueles grupos que a gente falou antes dos estudos da linguagem. A primeira delas vai ser o som ou, no caso da linguagem escrita, as letras. Através desse som ou das letras, a gente vai produzir palavras e a junção dessas palavras vai nos dar frases. Aqui no caso do nosso exemplo, a gente tem a frase Faça mais o que te faz feliz. Então, a gente tem sons ou letras que se juntam em palavras e a gente tem palavras que se juntam em frases. E essa junção aqui, essas ferramentas vão ser os materiais que a gente vai ter para produzir significado. Lembrando que, se eu não conheço esse código, assim como aqueles primeiros exemplos que eu trouxe para vocês nos nossos textos, se eu não consigo entender o código, por exemplo, que eu troquei uma letra por número ou que as letras ali estão embaralhadas, eu não vou conseguir chegar na significação final da minha mensagem. Então, é importante que vocês tenham material linguístico. Vai ser tarefa de vocês daqui para frente nas nossas aulas recolherem material linguístico. Professora, como é que eu faço isso? Eu vou juntando coisas na rua? Não. Vocês vão aumentar o vocabulário e o conhecimento de vocês. Maneiras de se fazer isso? Lendo, assistindo coisas, consumindo material cultural. Então, leiam, assistam séries, assistam filmes, recolham material cultural. Quanto mais material vocês tiverem, mais fácil vai ser vocês entenderem as nuances de significação. Mais fácil vai ser vocês entenderem aqueles movimentos leves que às vezes parecem meio bobos, mas nos ajudam a compreender o significado de alguma coisa. Então, recolham material linguístico. Ah, professora, eu não gosto de ler. Mentira. Mentira. Todo mundo gosta de ler. Talvez vocês ainda não descobriram o que vocês gostam de ler. Tem gente que gosta de ler livros maiores, tem gente que gosta de ler gibi, tem gente que gosta de ler revista. Alguma coisa vocês gostam de ler. Vocês precisam descobrir o que tipo de leitura vai ser a leitura que vai trazer prazer e satisfação para vocês. Então, se atentem a isso, recolham esse material e enchem a bagagem cultural de vocês. Vocês vão ver que quanto mais bagagem, quanto mais ferramentas vocês tiverem, melhor vai ser o resultado de vocês no final. E a gente tem que pensar então essa língua como uma língua que vai pertencer a uma comunidade. E aqui eu trouxe pra vocês uma imagem com diversas pessoas. aqui a gente tem crianças, a gente tem idosos, a gente tem pessoas que parecem ser de religiões diferentes, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. Aqui a gente tem bastante diversidade. Então, a gente tem duas coisas que são comuns a essas pessoas. Primeiro, elas pertencem a essa mesma sociedade. Apesar de todas as diferenças, elas estão colocadas dentro de um mesmo grupo. Por exemplo, eu posso dizer que aqui no Rio Grande do Sul, a gente pertence a esse mesmo grupo. Então, a gente tem uma comunidade linguística. E segundo, se elas pertencem a esse mesmo grupo, elas partilham este mesmo idioma. E a gente pode pensar que esse código que a gente compartilha entre os nossos falantes, ele é um código unificado? E daí a gente chega no conceito de variação linguística, que a gente não vai tratar hoje. Isso aqui é só um aperitivo pra vocês pensarem. Eu deixo vocês com esse questionamento. O que a gente fala em conjunto é a mesma coisa? A gente fala a língua portuguesa, mas é a mesma língua? E isso a gente vai falar na nossa próxima aula. Eu espero vocês lá. Venham comigo e partiu passar. Tchau, tchau.